Eustaz, Capitã Kid, formou sua própria tripulação no Salt Blue e até a sua chegada em Shaboud, os piratas Kid foram apontados como responsáveis por uma grande quantidade de danos que causaram fazendo muitas vítimas civis ao longo de sua jornada. Enquanto Luffy e os chapéus de palha salvavam cidades, Kid as devastava, mas a grande sacada aqui é as motivações de ambos piratas, eles são iguais, os dois querem ser rei dos piratas e nesse episódio um duro golpe a Kid nos revela mais sobre esse personagem misterioso e como sua proximidade com Luffy pode ser a salvação desse punk. Quer saber todos os segredos desse episódio, incluindo a suposta cura para as Smiles? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês? Então espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio, meus amigos, na minha sincera opinião, o melhor episódio de todo o arco deu ano. Cinzento? Sim, mas revela muito para os fãs sobre Eustace Capitã Kid, sua conexão, esse oposto que ele cria na jornada junto com Luffy e como tudo isso vai se conectar. A cura para as Smiles com Vegapunk, Caesar, Chopper. Muita informação legal nesse vídeo mesmo, para quem lê o mangá, muita coisa se conectando. Então veja até o fim. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escutando o manganático, deixa o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, o Opice Episódio 942. Nosso episódio abre com aquela bela discussão entre Sobrancelha Gorô e Musgojurô. Fantástico, mas ambos interrompem, sabendo que tinham coisas mais importantes para se preocupar naquele ponto. Drake, em sua forma híbrida, começa a se mover por detrás de Sandy e Zoro. Orochi ficou furioso ao ver alguém em sua execução salvando o Toko. Ele grita e ordena todos os seus samurais a matar qualquer um que se atreva a interferir na execução. Temos uma cena bem estranha, que talvez muitas pessoas nem tenham se importado, mas por que estranha essa parte? Porque samurais portando armas de fogo ao invés de espadas é algo a se destacar. Bom, o plano agora é recuperar o corpo de Azul e dar um velório digno a ele. Porém, a trupe do Chapéu de Palha sabe que se eles forem pegos no meio da confusão, vão ter que fugir da capital das flores. Então, eles bolam um plano entre eles, possivelmente vão se separar novamente e reagrupar em outro lugar. Zoro deixa os cuidados de Otoko com Sandy e utiliza sua técnica à distância em uma tentativa de atacar Orochi. Mesmo sob os protestos de Sandy que gritava que Azul se sacrificou para eles continuarem e avançarem, acontece que Zoro relembra suas conversas e os momentos com Azul e tem ali uma mistura de lembranças e sentimentos misturado com o que vê acontecendo com a jovem Otoko. Zoro se envolveu muito com o Azul, não digo pelo tempo, mas no pessoal. Ele não iria parar naquele ponto. Orochi tinha que pagar. Mas ele acabou sendo barrado porque Oshiro, pra mim o samurai, deu ano. Sério, esse cara passa uma sede de sangue absurda. Esse quadro tem cenas incríveis e memoráveis que Oshiro andando na frente de Orochi, enquanto adverte ele por ser descuidado e Drake em sua transformação completa, correndo atrás de Sandy pronto para atacar, é incrível. Desse ponto de vista, a fruta de Drake parece muito mais assustadora. Frank, Nami, Usopp e Robin também entram no meio do caos. Frank dando cobertura a Zoro e na sequência consegue resgatar o corpo de Azul. Vendo toda a situação, Orochi corre de volta para o seu palanquim e volta na direção de seu castelo. O Shogun é um ser um tanto quanto desprezível e covarde, claramente mimado, e que só usa o seu poder contra os seus subordinados para causar terror neles. Ao fugir, só deixou claro que tipo de pessoa Orochi é. Zoro tenta o perseguir, mas Kiyoshiro o barra, dizendo ser o cão de guarda do Shogun. Que Oshiro é gigante perto do Zoro e eu fiquei muito no hype para ver uma continuação desse duelo. Sandy está com o Toko, então não deve enfrentar Drake nesse ponto. Algo a se notar é que os chapéus de palha não foram capturados nesse arco, exceto pelo Luffy. Mas as equipes de Kid e Lau foram tomadas pelos piratas das feras. E eu realmente não vejo como os chapéus de palha vão continuar navegando pelo país do ano dessa forma. A equipe de Kid e Lau não eram de nível baixo e acabaram sendo capturados. A única razão pela qual eu creio que os chapéus de palha ainda não foram presos, é porque eles realmente estavam fazendo um trabalho decente em se estabelecer e manter os planos por debaixo dos panos. Mas agora com Zoro e Sandy se mostrando e os outros também lutando, eu não vejo mais como a tripulação pode manter esse perfil. Bom, o que deixa preocupado os fãs é se eles forem capturados, enquanto o Luffy ainda estiver dentro da prisão de Oudon, incapaz de fazer qualquer coisa para ajudar os seus companheiros. Não dá para imaginar o tipo de impacto que isso causaria em Luffy. Zoro fazendo Sandy segurar o Toko, sem dúvida vai irritá-lo e mal possa esperar para vê-los juntos novamente. E em contraste com isso, temos o Samurai Kiyoshiro, que parece bloquear Zoro sem qualquer tipo de esforço. Kaido provavelmente apenas usa Orochi como uma peça no seu tabuleiro para fazer as coisas que o país não pode com ele sendo pirata. Também já começa a ficar bem claro que Orochi chegou ao poder usando algum tipo de meio dúbio para acabar com Kouzuki Oden. Ele definitivamente não poderia derrotar o pai de Momonosuke em uma luta sem ter um exército às suas costas. Mas estou curioso para saber o que o colocou nesta posição de Shogun. A história de fundo de Orochi certamente é interessante. Como Oda vem configurando a sua queda inevitável, vai fazer algumas coisas verdadeiramente excitantes. Mesmo para quem lê o mangá, tem coisas em aberto sobre o passado de Orochi. Bom, vamos falar agora do ápice desse episódio. Orochi na prisão encoraja e aplaude os seus companheiros na frente da tela. Queen apenas ri chamando os amigos de Luffy de pessoas interessantes. Temos uma comoção começando no pátio da prisão, onde os guardas trazem os criminosos pegos na capital das flores. Entre eles está Kamazo, o assassino de homens que lutou contra Zoro. E ele, Eustace, Capitã Enquid. A primeira coisa que pensamos é, ué, Kid escapou, como ele se deixou ser preso novamente. E aqui, meus amigos, entramos em umas cenas bem cinzentas e talvez um dos melhores momentos de todo One Piece. Os guardas dizem que Kid veio correndo em direção a eles, gritando. E eles só precisaram atirar algumas vezes, visto que Eustace Kid estava com algemas de Kairos aqui. O que não foi tão difícil de capturar ele após esses danos. Luffy até pensa, será que ele se entregou e foi preso de propósito? E a resposta é sim e não. Kid foi em direção aos guardas por ver algo familiar. Enquanto estão escoltando Kamazo dentro da prisão, que ele solta risadas sem parar. Temos um Kid abatido que começa a dizer, Ei, você sempre odiou essa risada? Então um dia parou de rir de uma vez por todas. Aquele que se atrever a rir de você foi deixado à beira da morte. E um dia você colocou aquela máscara para se esconder completamente. Em meias gargalhadas de Kamazo, Kid exige uma explicação. Ele quer uma resposta daquele que um dia foi chamado Killer. Sim, meus amigos, Kamazo é Killer, o companheiro do Punk. Kid rosna para aqueles ao seu redor perguntando quem fez aquilo com o seu companheiro. Killer ri, mas está derramando lágrimas. Ele só sorri, mas não diz uma palavra. Parece que Killer é uma das vítimas das Smiles. Eu nunca ligaria Kamazo a Killer, pois a imagem do cartaz de procurado de Kamazo inicialmente era muito parecido com o que foi mostrado da silhueta de Denjiro, o samurai desaparecido. Que plot twist fenomenal. Depois de ser derrotado por Kaido, a maioria dos subordinados de Kid simplesmente desapareceram. Muitos possivelmente foram alimentados com as Smiles, incluindo Killer, que ainda por cima deve ter sofrido torturas para acabar com aquelas ataduras. Killer quer salvar seus companheiros de tripulação e é por isso que ele obedece Orochi e se torna um matador de homens. Ele assume a missão de matar a jovem Otoko, mas falhou por conta de encontrar Zoro. Depois que Kid saiu da prisão, ele encontrou um grupo de pessoas escoltando Kamazo da capital das flores para a prisão de Odon. Percebendo quem Kamazo realmente era, ele correu na direção deles, mas chocado com o que viu, acabou sendo abatido também por conta das algemas e foi capturado novamente. Esse episódio também revela a razão por trás da máscara de Killer. No passado, ele estava sendo ridicularizado por conta da sua risada desagradável. É muita informação, galera. Além do que tivemos Zoro vs Killer, sem nem mesmo saber disso. Ambos se nocautearam vários episódios atrás. Muitas pessoas estavam se perguntando como seria uma luta entre os dois supernovas Zoro vs Killer. E parece que tivemos uma versão deficiente desse confronto antes do esperado. Zoro só tinha duas espadas para a maior parte de sua luta e estava simultaneamente repelindo Gyukimaru. Enquanto Killer estava sob um disfarce que não refletia verdadeiramente o seu próprio estilo de luta pessoal. Eu me pergunto como esta luta seria se os dois estivessem realmente renovados inteiro. Esse arco é pesado, né galera? Ainda falando um pouco entre Zoro e Killer, isto mostra a grande diferença entre simplesmente passear pelo novo mundo e realmente treinar e se preparar. Enquanto Killer estava derrotando equipes aleatórias, Zoro estava treinando com o melhor espadachim do mundo. Era natural que eles estivessem em níveis um tanto quanto diferentes depois disto acontecer. É verdade que muitos fatores acabaram ocorrendo na luta entre ambos. Zoro foi claramente enfraquecido por consumir constantemente os alimentos envenenados e mesmo beber água daqueles rios poluídos. Juntando com o fato de que ele estava faltando uma terceira espada para o seu estilo mais dominante. Mas Killer também foi torturado tanto mentalmente quanto fisicamente e forçado a comer uma fruta Smiley defeituosa. No final, eles ainda lutaram bravamente com Zoro, até mesmo mencionando em como Killer era forte antes de desmaiar por conta dos seus próprios ferimentos. A grande pergunta que surge é a situação de Killer e da sua tripulação desaparecida poderia quebrar a vontade de Kid? É como perder seu irmão mais próximo? Killer está quebrado além do dano que sofreu por conta das Smiles. Ele está claramente curvado à vontade de Orochi mentalmente distorcido de uma maneira muito além do que já vimos com outros Smiles que experimentaram os defeitos dela. Tem a ver com o resto da tripulação de Kid sem dúvidas. É bem provável que Killer comeu essas Smiles e se curvou ao Orochi para salvar os seus companheiros. Some a essa quebra de sua mente e depois do que aconteceu com Killer, certamente Lau precisa chegar a Beppo e os seus companheiros o mais rápido possível. Os Piratas das Feras não brincam. Mas, sendo sincero, me senti tão mal ao ver Killer nessa situação. A tripulação de Kid não é a mais amigável possível. Mas não sabemos a história por trás deles. Alguns podem achar que talvez eles mereçam esse tratamento. Quando se lembram do que aconteceu em Shabou, onde Shaq nos conta que a tripulação pirata de Kid causou grandes perdas de civis. E eles tem sim uma história de matar inocentes. Mas tudo isso parece especialmente ligado se as pessoas zombam deles. Da risada de Killer ou de Kid dizendo que será o próximo Rei dos Piratas. Tudo parece ligado e se pensarmos um pouco mais, temos uma passagem no capítulo 588 onde Garp diz que o próprio Gold Roger virava um demônio quando mexiam com a sua tripulação. Então eu espero que a cura para as Smiles apareçam e creio que definitivamente Chopper pode ser a resposta para elas e ligar o chapéu de palha a Kid. Pelo menos a cura em partes. Qual a dificuldade de se achar a cura para as Smiles? Elas são algo que afetam o fator de linhagem, o DNA. E isto é um pouco além dos conhecimentos de Chopper. Os únicos que conhecem bem são Caesar, Judge e claro o Dr. Vegapunk. Inclusive a cura das Smiles pode ser a faísca para Vegapunk vir para o país do ano. Então Chopper teria que aprender mais sobre o fator de linhagem para achar uma cura. Quem sabe obrigando Caesar a detalhar tudo. Ou quem sabe ter uma ligação mais interessante para fazer isso. E dar o primeiro passo para o seu sonho. O de achar uma cura para todas as doenças. Juntando sim o conhecimento do fator linhagem com um remédio natural e poderoso. O país do ano é um lugar completamente diferente. Temos animais folclóricos como o Komainu ou o Kirin que são únicos daquele país. E teve uma passagem no capítulo 913 que me chamou muita atenção. Tsuru, a esposa de Kinemon usou uma erva de agam para curar o veneno de Otama. Ou seja, temos remédios naturais mesmo em um país desolado. E aqui entra o mind blow da coisa. Quando voltamos ao passado, Dr. Hililuk conta a Chopper uma história curiosa. De quando ele foi para um país em busca de médicos famosos. Porque ele tinha uma doença incurável. E enquanto estava nesta aventura, ele se deparou com as árvores com folhas de cerejeira. E isto transformou o seu coração, não de um modo literal. O que o fez mudar de um indivíduo mau para alguém mais justo. Isto mais ou menos implica que o Dr. Hililuk realmente foi para o país. Deu ano, local de diversas cerejeiras. Dito isto, os objetivos de Chopper e Hililuk são os dois lados da mesma moeda. O Dr. Hililuk queria criar um remédio que curasse todas as doenças do coração. Ou que ajustasse as bússolas morais das pessoas. Enquanto o objetivo de Chopper é realmente curar doenças físicas e enfermidades. Agora Chopper provavelmente alcançou o país que o seu pai contou a ele. O sonho de Chopper é encontrar uma maneira de curar qualquer tipo de enfermidade ou doença. Talvez a árvore ou a planta Sakura seja o grande segredo para ele realizar seus sonhos. Assim como foi a cura para mudar o coração do Dr. Hililuk. E se Chopper descobrir mais sobre o fator liagem. Conseguir curar as pessoas dos efeitos colaterais das esmais. Vai colocá-lo definitivamente na porta de entrada para os seus sonhos serem realizados. Juntando os estudos do fator liagem, do DNA com quem sabe uma erva milagrosa que existe no país de Wano. Ele inicia então seus estudos. Se ele curar Killer, Kid vai ter uma dívida para todos sempre com os piratas do Chapéu de Palha. Vai continuar sendo um antagonista interessante. Correndo lado a lado com Luffy na busca para se tornar o rei dos piratas. Mas pode aguardar que no final, na Grande Guerra, ele vai estar do lado dos Chapéus de Palha. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo tanto quanto gostaram desse episódio. Na minha sincera opinião, melhor episódio do ano até agora. E um dos melhores de todo o One Piece. Ver esse Mind Blow de Killer sendo Kamazou e Kid completamente quebrado ao ver a situação de seu companheiro. É algo notável. E para se levar até a última jornada. Galera, é isso. Se você curtiu, deixa um like para eu saber. Chame meus amigos aqui para o canal. Compartilhe esse vídeo. Afinal, o canal é de vocês. Até os próximos. Valeu por assistirem. Fui.